Benção do dia Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Jó, capítulo 40, versículo 8 Deus surpreende Jó, não mais com a sua onipotência, mas com a sua justiça. Se plantam mal, como colher o bem? Se recebe algo ruim, como culpar a fonte do bem? A sua escolha hoje determina a sua colheita amanhã. Faça novas escolhas. Deus abençoe o seu dia. Amém! Amém!